No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor pré-shampoo, coaxe, condicionador e creme de pentear que você já usou. É isso mesmo, gente. Essa receitinha eu já uso há bastante tempo e inclusive me ajuda muito no dia a dia. Vou já explicar o porquê. Bom, eu faço academia todos os dias e quando eu chego da academia a minha raiz vem muito oleosa. Então eu evito estar lavando o cabelo todos os dias. Então eu uso a técnica de coaxe, que é lavar o cabelo com creme. Por isso que essa receitinha me ajuda. Esse mesmo creme eu também posso usar como condicionador, eu posso usar como pré-shampoo, que muitos chamam de pré-pull e posso usar como creme de pentear. Inclusive, como creme de pentear, o cabelo fica levinho, fica um cabelo com bastante brilho, balanço e um cabelo bem seladinho e gostoso ao toque. Agora vamos deixar de mimimi e vamos falar como fazer esse creme. Você vai precisar de um creme base multifuncional. Então é esse aqui o que eu uso. Por que o frasco está seco? Eu já usei todinho. Eu uso esse creme tem mais de oito anos. Essa receitinha eu faço tem uns seis meses, tá? Mas é um creme que eu sempre usei e eu gosto muito. Esse é o Yamasterol, ele vem como os principais ativos, babosa e depantenol. Ó, usei praticamente todo. Então a receitinha eu vou colocar aqui dentro mais ou menos 200 gramas ou 200 ml desse mesmo creme, porque eu tenho que ter espaço para chacoalhar. Então eu vou estar fazendo agora a transferência desse aqui para o outro, certo? E eu vou explicar como você fazer da maneira correta e ter aí um tratamento de ponta. Eu vou deixar aqui um espaço considerável. Pronto. Eu coloquei mais ou menos 200 ml de creme. O frasco aqui todo ele é 320. Então eu vou deixar esse espaço, um 120 ml. Aqui eu tenho 200 ml de creme de pentear multifuncional. Lembrando que ele é pré-shampoo, coaxe, condicionador e creme de pentear, ok? Agora a cereja do bolo é esse bonito aqui, ó. Muita gente já conhece. Esse aqui, gente, é um lançamento da Windcare, conhecida aí popularmente, inclusive na embalagem Juba. Porém, esse aqui é para todos os tipos de cabelo, tá? Então se o teu cabelo é liso, ondulado, cacheado, crespo ou sem química, pode usar show de bola. Ah, já, eu vou para a praia, eu vou para a piscina. Posso usar? Pode, deve. Sempre que for entrar no mar, antes passa esse creminho, tá, gente? Esse da Juba, ele é um blend de óleos, mas é um blend extraordinário. Eu vou estar falando rapidamente. Gente, nesse aqui, ó, ele vai óleo de algodão, abacate, linhaça dourada, macadâmia, coco, calamo, mirra, canela, babassu. Vai extratos como camomila, babosa e vai também o azeite de oliva. Um blend completo. Você não tem noção da saúde capilar. Bom, para essa quantidade de creme, eu vou colocar 3ml desse blend de óleos. Jean, mas não é pouco, não. Se eu colocar muito, pode ser que pese e pode ser que dê um efeito de oleosidade. Então essa quantidade de 3ml para 200ml de creme é o suficiente e é o mais apropriado e não vai pesar, certo? Então vamos abrir aqui. Como eu vou fazer a medida, gente? Essa tampinha de xarope é excelente, ó, porque tem os ml. Então eu vou colocar aqui, ó, 3ml do produtinho, gente, ó. Vou aproximar. Deixa eu ver se já deu. Pronto. 3ml do produtinho, ó. Isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Certo. Pronto. Agora. Chacoalhar. Jean, por que esse óleo específico, esse blend de óleos? Porque, como eu já falei, é um blend de óleos. Todos os óleos em conjunto vai hidratar o cabelo, vai nutrir, vai reparar, vai ajudar nas pontas duplas, secas e espigadas. Vai tratar o bubo capilar, tá? Ajuda na microcirculação, entra com a microcirculação, entra com uma destrigente, faz um filme no cabelo. Então quem vai se expor o sol, má, piscina, pode estar usando esse creminho, tá? Pode pegar uma pequena quantidade, passar pra pentear, o cabelo fica selado, fica com brilho, fica lindo. Cheguei da academia, cheguei da natação. Molha o cabelo, técnica coache. Pega a quantidade generosa, couro cabeludo, ó. Com a ponta dos dedos, cabelo longo, puxa essa espuminha pro restante. Ele lava, condiciona, fica lindo o cabelo. Jean, meu condicionador acabou. Usa como condicionador, dá super certo, gente. Então você vai usar pra pentear, usa pra condicionar, usa na técnica coache para lavar o cabelo. Ah, Jean, eu tô fazendo natação. Posso usar? Pode usar. Deve usar. Esses óleos formam filme no fio e vai trazer um tratamento de ponta. Jean, eu quero usar como pré-pull, como pré-shampoo, show de bola. Pega uma pequena quantidade lá, ó, quantidade, dependendo do cabelo, uma quantidade generosa. E luva bem esse cabelo, 10 minutos antes de lavar o cabelo. Jean, eu quero usar como máscara, é diferente, tá? Pega uma pequena quantidade do creme, de acordo com o tamanho e volume do cabelo. E pega umas 4 a 5 por rifada do óleo, faz aquela pastinha. Lava o cabelo com seu shampoo, enxágua, tira excesso de água. Aplica essa máscara, já potencializada com blend de óleos. Coloca uma touca laminada pra abafar e deixa de 10 a 30 minutos. É uma nutrição intensa, uma hidratação profunda, uma ótima reparação. Cabelo lindo e maravilhoso. Então essa é a dica do dia. Quer fazer um pré-shampoo com técnica de coaxe, condicionador, máscara e creme de pentear? Faz. E a Masterol e o blend de óleos da Windy quer. Gente, tratamento bombástico. Lembrando que aqui na nossa loja, perfumarias e cosméticos Bela Parecida, você encontra todos esses produtinhos e muito mais. Essa é a dica do dia. Faz, depois me conta o que você achou. Bela Parecida, a exclusividade da beleza em suas mãos. E a Masterol e o blend de óleos da Windy quer.